Olá a todos e a todas, aqui continuando na explicação especificamente sobre fator de incrustação em tubulações, acontece que em muitos casos a gente vai ter um trocador de calor que vai estar operando por um determinado tempo, em que por consequência do tempo de operação vão ser formadas incrustações nas tubulações desse equipamento, então todo projeto de trocador de calor ele precisa levar em consideração a formação de incrustação, então todo trocador de calor ele precisa ter uma margem de segurança para que ele possa operar por um período de tempo com as suas tubulações com um determinado grau de incrustação, se a gente não faz essa consideração o equipamento ele vai parar com muito mais frequência para limpeza, a gente vai precisar fazer a manutenção com muito mais frequência, então quando a gente considera esse fator a mais, a gente está aumentando o tempo útil de operação do equipamento, e aí se pararia muito mais vezes ao longo do ano para fazer essas etapas de manutenção do equipamento, então quando a gente tem o trocador limpo a gente trabalha com um coeficiente global de transferência de calor, a gente denominou U, mas quando a gente tem incrustações a gente para diferenciar do trocador limpo a gente vai adicionar aqui um subíndice, um Dzinho aqui tá, então no caso é o coeficiente global ele vai estar relacionado com o coeficiente do trocador limpo, mas a gente vai precisar considerar né esses termos aqui que estão relacionados com os fatores de incrustações correspondentes a cada um dos, das superfícies onde essa sujidade se formou, a gente tem aqui pode ter incrustação interna e incrustação externa né, então seria essa representação azulzinha que seria a incrustação formada na superfície interna do tubo interno, enquanto que esse círculo vermelho seria uma representação né, da incrustação externa do tubo interno. Ah, então nesse caso se a gente tiver essas duas incrustações a gente vai precisar adicionar essas resistências a mais aqui na equação para poder garantir que o valor do coeficiente global ele vai ter essa margem de segurança a mais. No caso de trocadores de calor novos né, esses valores não vão existir e a gente retorna ali a equação original. Considerando que a gente vai ter incrustação nas superfícies então a equação ó, a equação geral ela ganha um novo formato. Aí aqui ó, esse A precisa ser considerado, ele precisa ser indicado se a área interna ou área externa né, ou a gente trabalharia com uma área média ou simplesmente consideraria dependendo da a espessura que a área interna vai ser igual à área externa. Ah, mas o fato é que a gente precisa considerar né, essas resistências na equação, ah, para poder obter o valor correto do coeficiente global para trocadores de calor que apresentem um grau de incrustação. Ah, esses, existe uma tabela na norma da tema que identifica valores médios de incrustação para diferentes naturezas de fluido. Aqui eu coloquei alguns exemplos né, quatro exemplos pequenininhos, mas essa tabela é uma tabela bem grande com uma uma dezena de quase uma centena de de exemplos práticos. Se a gente observar, eu coloquei esses quatro exemplos aqui, quatro exemplos, a gente observar, todos eles estão na ordem aqui de grandeza, dez a menos quatro né, significa que os valores não vão variar muito além desse dessa grandeza, dessa magnitude. Ah, então o que acontece é que às vezes a gente conhece a natureza da incrustação e aí a gente poderia fazer essa estimativa baseado nesses valores tabelados da norma, né, mas muitas vezes a gente pode não conhecer a natureza desse, dessa incrustação e com isso acaba sendo necessário a gente fazer uma estimativa. Ah, então é muito comum que nos casos onde a gente não conhece a natureza da incrustação, a gente considerar que os tubos eles estejam revestidos com uma camada, né, uma película de 0,2 milímetros de carbonato de cálcio. Então, o coeficiente de condutividade térmica do carbonato é conhecido e a gente faria todos os cálculos de resistência considerando que a gente teria uma parede adicional aqui. Ah, no mais a gente considera isso diretamente com base na tabela.